E aí, garbosos do RDC? Chama que o canal que mais ajuda ao aquarismo brasileiro continua online e hoje a hipopéia da pesca continua. A gente gostou do negócio, viu? Na verdade, eu fiquei um pouco culpado no início, me deu um certo remorso, mas é gostoso. É um pouco até viciante, digamos assim. Então, vamos tentar novamente, com todas as dicas que foram passadas e vamos ver o que a gente encontra de diferente naquele lago, agora que a gente é um pouquinho menos pior, ou, se a gente pega, outra tilapona. Que eu quero dizer um negócio pra vocês. Ah, nossa, mas não sabe pescar, não sabe pescar? É, era a primeira vez, né? Eu avisei. Só que, porém, todavia, contudo, tinham três pessoas ao meu redor, cada um com umas cinco varas, senhores que já pescam, sei lá, 40 anos, pró, pró, com tudo do bom e do melhor, não pegaram nada. Quem pegou a única tilápia que saiu, fiquei quatro horas lá, quatro, cinco horas. Quem pegou a única tilápia, tilapona de responsa, quem? Mais de meio quilo. Tchô! Eu zito mesmo. Então, então, é, né? Contra fatos, não há argumentos, né? Vamos ver se foi sorte de principiante, ou se aqui é pescadão, aqui é pescadão. Agora estamos indo no sentido lago, com as coisinhas de pesca aqui, porque vale dizer, a gente não tem carro, a gente veio de Uber aqui, e aí está aumentando as tractanas de pesca. Daqui a pouco a gente vai ter que arrumar um carrinho, né? Porque tem que gravar o quê? Banco, guarda-sol, mais de uma vara, passaguá, rede, geladeirinha, e aí, putz, aí, a brincadeira está ficando séria já. Salgados. A Vanessa é pescadora de pão de batota, como salgado, que vai ser nosso almoço ali. E, ó, a nuvem, a nuvem. Tomara que não chova em nossas cabeças. Aqui o campão, ó. Quem é que gosta de bater uma bolinha aí? Eu não gosto, sou ruim. Sou ruim demais. As quadras de tênis. E aí, quem é que gosta de tênis, joga tênis? Está bem, não tenho aptidão nenhuma. Saiu a primeira pesca. Foi um pão de batota. Que raçãozinha de coelho. Já joguei, funcionou da outra vez. Aqui comprei essa rede, porque não tinha como pegar o peixe daquela vez, né? Então, aqui, agora, com essa rede aqui, eu posso pôr os peixes aqui. O problema é que daqui eu não tenho onde pôr também, né? Eu não tenho carro. Então, se você encher isso aqui, não vai dar pra levar no Uber dos outros, né? Aí ferrou. Eu não comprei o Passaguá também, mas comprei esse alicatinho. Que aí, ao invés de pegar no Passaguá, pego no alicate pra tirar o anzol, jogo aqui, e depois vejo o que eu faço pra ir pra casa. Agora eu vou colocar a rede aqui, ó. Acho que é assim. E vou prender ela aqui, ó. Tem esse aqui sobrando, vou prender. Agora aqui, colocar o outro suporte. Aqui você pode colocar ele um pouco mais inclinado, pra vara ficar mais reta. Então, como esse milho aqui é curto, eu prefiro deixá-la mais pra cima, tá? Estou pegando a manha. Aqui, ó, a boinha. Deixei a boinha com a chumbadinha pra cá. Olha o tamanho do chicote. Pra essa profundidade aqui, ó. E aqui o anzolzinho pequenininho. Agora vamos colocar o milho. Muita gente falou da minhoca. Ah, tem que encapar o anzol com a minhoca. Me parece óbvio agora que vocês falaram. Na hora a gente não pensou mesmo. E também não pegamos nada com minhoca. Mas realmente, tem que encapar todo o anzol. E a gente tava colocando ela mais pra cá. O que funcionou pra pegar cará, né? Deixar mais pra cá. Agora, uma coisa que eu vi, é que peixe não sabe o que é ponta de anzol. Mas tem gente que deixa, tem gente que não deixa. Passa na parte firme aqui do milho. Vou jogar aqui pra cima do chicote, certo? Pega na outra parte firme do milho. Joga mais aqui pra cima. Chama essa aqui pra cá. Faz a festa do milho. Olha que beleza. Olha que maravilha de isca. Agora é só pegar aquela tilapona. Já roubaram os milhos. Roubaram os milhos, então... A minha técnica não foi tão infalível assim. Vou colocar mais milho. E vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. O pato, ele não quer que eu pesque. Não. O pato. Ele é contra a pescaria, o pato. O pato. Façam suas apostas. Tem ainda a isca ali ou não tem? Três segundos pra vocês comentarem aí. Um, dois, três. Sim ou não? Você acha que sim ou não? Eu acho que tem ainda. Pois você achou errado. É a vez da Vanessa ou o milho. Vamos ver a tática que ela vai usar. E aí, será que a Vanessa vai se redimir do vídeo anterior, onde ela não pegou nada? Ela comprou uma vara rosa pelo shopping, tá pra chegar. Falei, compra na agropecuária ali, a vara pega na hora, já vamos pescar. Não, ela comprou a vara rosa no shopping. A gangue dos patos veio boicotar a pesca da Vanessa. A Vanessa tá pé frio mesmo. Ela traiu patos. Ela traiu patos. Teve o comentário de que não se leva a mulher pra pescar. Então, no próximo, na próxima pesca, a Vanessa vai colocar uma peruca, um terno e vai se chamar Vanisso. Vou trazer uma prótese. Alguém comentou isso, ironizando. Agora, até comentei com a senhora que me vende as coisas de pesca. E ela é pescadora, né? Então, ela falou que pesca mais que muito homem. Então, gente, gente, não sei de onde saem essas histórias. Mas é claro que é mito. Não tem nenhum embasamento científico pra isso. É óbvio, óbvio. Você me perguntar um porquê, vocês não vão me dar um porquê o cheiro? O cheiro, o cara vai com mocatinga, acende o cigarrão e vai falar do cheiro, né? O que você tem a dizer? Eu não entendo nada a dizer. Eu tenho certeza que as minas que acompanham aqui o canal, elas que pescam, pescam muito mais que os caras. Que fica, eu pego quando eu vou, eu pego 20, eu canso de pegar. Mentira! Quando a gente terminar de pescar, eu vou levar umas mudas aqui, ó. Qual que é o nome dessa planta? Alguém sabe aí? Essa planta aqui que tá na superfície. Tem aquela mais compridinha ali, ó. E tem essa aqui que parece a Ciciflora, né? Parece um pinheirinho, ó. Não sei se dá pra ver direito. Eu vou levar umas mudinhas. Porque eu tô com um projetinho aí. Agora, mudei a tática aqui. Subi a boia. Só que aí seria bom ter um branquinho ali, né? Alguma coisinha lá na frente pra que eu consiga ver melhor, né? A pontinha dela abaixando. Mas é só uma tentativa. Olha, esse lado do lago tá fraco. E agora a gente vai tentar ver se consegue ir pro outro, porque a gente não tem nada pra sentar, nada. Mas, ó, eu tentei pôr o milho assim agora, ó. Duas vezes, vamos ver. Agora que a gente mudou de lado, que a gente tava ali, depois do senhor, agora a gente veio pra cá. Vamos ver se daqui sai alguma coisa. Senão a gente vai um pouquinho mais pro meio aqui. Mais porque entre um e outro. Pegou uma cobrinha. Aqui, pessoal, pegamos uma enguia aqui. É um peixe, né? E mostra... Foi com milho? Foi com milho. Aí, eu acho que ela veio que tava com um lambari. Aí, falei que ia ter tilápia? É o peixão. Uma tilápia é bebê. Olha o peixão que ele pegou. Ele ficou cinco horas tentando pegá-lo. Era isso aqui que tava... Foi uma enguia e uma tilápia bebê. Nem é tão bebê, né? Mas, ó, Kile, pra você que não conhece uma tilápia, ó, não vou pôr muito a mão nela, pra não tirar o muco dela, que a gente vai devolver. Olha só, que maneiro. Isso é uma tilápia. Agora, vamos pôr. Quanto mais rápido você voltar, menos mexer no peixe, mais rápido voltar, melhor pro peixe. Já que a pesca não deu, não, nós vamos pegar algumas mudas de mato. Aqui, ó. Mato. Só pra ver se brota lá. Raiza bem, ó. É. Mas eu não vou pegar com toda essa sujeira aqui, não, né? Vou pegar só as mudinhas aqui, ó. Isso. Aí. Aí, pegamos também uma planta flutuante aqui, já tá escurecendo. Olha lá, que bonitinha. Qual que é essa aqui que tem a bolinha? Vanessa tá tentando pegar mais ali, ó. Não cai no lago, hein? Se não der, deixa quieto. Olha lá, ela quer levar o bitelo todo. Mais um dia de pesca, mas dessa vez a gente tá um pouco melhor preparado. A gente fez algumas comprinhas, mais pro nosso conforto do que pra ver se pega peixe. Porque o lago lá parece que tá fraco mesmo, não é com história de pescador. Porque, como eu falei, até os caras lá mais pró, né? Que pesca há uma vida, não tá pegando muito agora, né? Quem sabe mais pro fim do ano melhore ali. Mas a gente é persistente, a gente é teimoso. Olha o que a gente comprou. Aqui tem o Passaguá. É a sua redinha de aquário, só que essa aqui é gigante. Os banquinhos pra não sentar em formigueiro. Pra ficar lá no barranco e comprar um desse aqui um pouco mais alto. A gente não dirige. E a gente, então, tem que carregar. Então, quanto menor forem as coisas, podia ser um Passaguá maior, podia ser uma cadeira de praia. Mas a gente tenta sempre otimizar, compactar as coisas. E pra quem tava achando que mulher não pesca, vai ficar doido com a vara rosa. Olha só, a Vanessa, pra fazer companhia pra mim, comprou uma varinha rosa. É igual aquela, carbono, uns 2,70, só que é rosa e ela vai montar a vara dela. Primeiro, você tem que colocar o enrolador de linha. Se você for canhoto, tudo fica um pouco mais fácil. Difícil. Só que eu ia falar que ia ficar difícil, né? É, e ficou... eu achei. Agora, tem que colocar a linha na vara. A gente comprou aqui uma linha Paganóis 0,25 milímetros. Pode ser até 0,30, é melhor até. Pegou a mais baratinha ali. Tem que ser mais ou menos o comprimento da vara ali. Então, 2,70 mais ou menos, certo? Então, o negócio é o seguinte. Vai colocar agora a linha na biqueta da vara, nesse nylon, sei lá, vermelho. Então, você separa mais ou menos uns 15 centímetros aí de linha. Dá uma volta. E aí, você enrola essa que tá sobrando, essa ponta, umas quatro vezes no nylon aí. Aí, você puxa. Olha lá. Pode até jogar mais pra pontinha mesmo. Agora, a Vanessa vai pôr a boinha, escolhida a dedo, verde limão. A gente tem uma chumbadinha... Ultrapassada. Ultrapassada, que é pra você apertar com o alicate. Mas, hoje em dia, você tem uma que você coloca com uma borrachinha embaixo. E é melhor. Mas, aqui só o quentitinho é pra comprar na hora lá e boa. E agora, a Vanessa tá vendo o YouTube pra colocar o anzol na linha. Nada como o YouTube. Salva vocês no aquarismo e na pesca também. Estamos aqui agora rumo ao lago de novo. Com as traquitanas. A Vanessa não consegue se conter e derruba tudo. Hoje, estamos mais precavidos aqui, ó. Escadeirinha. A Vanessa vai ficar ali. Eu vou ficar aqui. A redinha ali. Passa a águazinha ali. Só não tem peixe, né? A coquinha, paga-nóis. É um verdadeiro rolê de casal, ó. Agora é vezes dois a chance. Só que, quando não tem peixe, dois vezes zero é zero. Agora, ó, tá, ó. Peixe tem, ó. Deve ser tudo barrigudinho. E olha lá, a garça. A garça tá confiando no nosso potencial. Ela tá esperando um rabichinho, um peixinho de lanche. Não sei se eu consigo chegar perto da garça sem assustá-la. Ela já tá, é, já, já tá ligeira, já. Fala que você é maluco, vem pra cá. Olha lá. Aí, garça. Ela não vai deixar chegar perto, não. Agora, se eu tenho peixinho, ela, ela muda de história, né? Sou interesseira. Interesseira. Olha, a Vanessa pegou nada. Pegou nada. Tá pegando só um milho. Tá pegando. E o pior é que uma xilapinha pequena, uns peixinhos pequenos que pegam o milho. Porque realmente os senhores estavam aqui e falaram, não tá dando nada. Foram embora. Frustrados por que eles pescam. Porque agora, eles falaram que estavam pegando o mês passado, né? No começo do ano, estavam pegando mais aqui. Mas aqui é selvagem, né? Não é um pesqueiro, tá ligado? Eu sei que se você vai direitinho, né? Num pesqueiro e tal, chamar pra você, você vai uma atrás da outra, né? Mas nesta realidade aqui, você pode ser o... O cara, né? Que todo mundo aqui pode falar, eu sou o cara. Nem a garça se esforça a pescar, mas... Nem a garça, nem a garça. Agora é hora de fazer um lanchinho. Já que a gente não pega nada, uma barrinha de proteína vegana. Não que eu seja vegano, mas a proteína é vegana. Ó, a gente tava ali onde tem os banquinhos. E a gente mudou para cá. Será que aqui é mais promissor? O que você acha? Aqui é bonito, hein? Tem a árvore ali. Joguei e já foi um peixe. Aí, não quer mais, ó. Agora, parecia promissor, mas não parece tão mais. Pegamos uma tilapinha aqui, ó. Ó, bonitinha essa. Bonitinha essa. Pra você que não conhece uma tilápia, ó. Que bicho bonito. É, mas se não é a Vanessa pescadora de tilápia. A Vanessa pescou aqui, ó. Não sei como. Ó lá, estreou a vara rosa. É a vara rosa. Toma, toma. A garça até veio pra cá. Tá mó pidona agora, hein? Tava desdenhando, agora tá pidona. É, viu que a gente pegou duas tilapinhas. Aqui a tilapinha, a tilapinha é pequena aqui, véi. A tilapinha é grande, então mata o meio. São ideais pra garça. São ideais pra garça. Por isso que ela tá aqui, querendo. Mais um dia de pesca. A gente gostou do negócio. Nós somos jogadores de bótia e pescadores, né? Olha só. E cada dia, como a Vanessa falou, é uma traquitana nova. Comprei mais uma coisa aqui pra minha pele não torrar. Guarda-sol. Agora você viu que tudo é otimizado pra quem carrega na mão, quem não carrega de carro. Tudo muito compacto, né? Agora, como somos compactos. Agora, ó. A gente veio pro lago que não tem peixe, porque o único lago que a gente conhece aqui. Mas a gente é o quê? A gente é teimoso. Teimosia é uma coisa da RDC. Teimoso com canal, com aquarismo. E teimoso o quê? Agora na pescaria também. Olha só, a Vanessa pegou mais uma tilapinha. Tilapinha, né? Não é tilapô, né? É tilapinha. Ó, mas já é alguma coisa, né? Bonitinha, velho. Tilapinha bonitinha. Tô lento. É, que essa tilapinha aqui é uma mini tilápia, ó. Põe a mão pra galera. Olha lá. Eita. E o trem bão, mais uma tilapinha. Só tilapinha aqui, só tilapinha. Então é isso aí. Ao cair da noite, fim da tarde, eu e Vanessa aqui. Olha, o lago não tá pra peixe, né? Pescadores, talvez mais experientes que nós, já disseram. Então, mesmo assim, vale a diversão, vale passar o tempo, vale o vídeo pra vocês. Isso vira vídeo pra vocês, não é isso? Então, se vocês querem mais rolê de pesca e outros rolês, comenta aí. A interação é muito importante. É isso. Seus pareceres finais sobre esses dias de pesca. Eu peguei... Quantos eu peguei? Ah, eu não sei. Seis. Seis eu peguei. Tá, que se você somar, juntar os seis, não dá um. Um peixão. Ah, um peixão não dá, mas dá um peixinho. Então é isso. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Beijos. Tchau.